Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo o ranked, e vamos torcer para esse vídeo não ficar longo igual o outro que eu já vou ficar sem voz, já tive que fazer uma pausa aqui, para beber um litro de água, então vamos lá. Vamos continuar aqui com o óleo de expirar, e o eu que não usar guarda, eu não modifiquei nada, só fiz a pausa, só beber um litro de água mesmo, respirar, ok sacerdote, sacerdote a gente espera que seja o de dragões né, bom não quero nada disso, quero arma, moço, 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 que dia, tá uma arma. aqui Errei Bom, ele ta pensando que eu sou montinho, você tenta adivinhar o que ele ta pensando, não é que todo mundo que joga direto o rank e tal, já tem que ir imaginando os oponentes, os jogados e tal. Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Vamos ver se isso aqui funciona. Eu vou matar com isso aqui. Ok. Então, foi bom. Por enquanto, minha mão... Essas coisas aqui não vão ajudar muito agora. Quer dizer, eu posso bater. Tá puro? Tá sem dragão na mão aí de cara. Deixa que a dor fale comigo. Eu tenho que fazer isso aqui agora, porque depois, no sexto turno, ele vai poder puxar isso aqui pra ele. Então, no quinto, né, já sem a moeda, a gente pode usar isso aqui. E se ele matar isso aqui, ele pode matar. Ele pode encantar isso aqui com mais dois, mais quatro e matar. É uma opção. Eu tenho. Ah, ele... Tá, comprou dragão agora. Beleza. Comprou o dragão. Ó, aqui eu tenho que bater assim. E eu não tenho a executar. Eu tô comprando depois só pra ficar com a armadura. Por acaso, a gente compre... Comprei nada, né, cara? Não vou usar o outro não. Vou montar aqui a armadura. Se ele tiver a mulherzinha, ele vai procurar agora aqui comprar uma carta. Mas aí a gente mata ela depois. Tá, aguenta aí o dragão. O cara tá ganhando... A vantagem é o seguinte. Ele começou bem lento. Quando botar mais um bicho na mesa... Eu dou uma briga. Vou enrolar aqui um pouco. Um pouco muito. Queria executar. Caiu e não precisava nem da briga. Executava aqui e ficava tranquilo. Ele tá com cinco cartas na mão. Tô com... Sete. Role novo. Ué, muito valor essa rola. Agora quatro cartas. Curou ali de volta pra dez. Tá. Então agora a gente vai fazer isso aqui. Matar isso. Levantar escudo pra comprar carta. Beleza. Tomou esse 3 barra 10 aí. 3 barra 10 não toma bidinho. Dragão. Tem outro dragão na mão. Ok. Cadê meu executar? Que o bicho agora tá meio grande. Um. Bom gol. Bom gol. Eu preciso encher um pouco mais a menos de mandar esse aqui né. Senão a chance aqui ganhar eu ficar muito puro da vida. Se eu não tivesse executado a vida. Se eu não ganhar a gente... A bomba ia acertar ou qualquer coisa acertava e a gente executava. Mas como não vem. Eu não achei a resposta pouquinho. Hum. Interessante. Tipo. Sem ser. Bom então quis... Fazer uma economia de trem. Baixa outra aí. Um. 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 Ah. Matou a bombinha. Bombinha levou uma carta hein. Tá bom. Ok. E agora? Isso aqui, isso aqui mata. A gente não compra mesmo o nosso negócio né. Não sei esse aqui cara. Não compra executar mesmo. Para lidar com isso. Porque se eu viesse esse aqui... Não era isso? Tá bom. Tivemos que improvisar por falta de executar. Tivemos que improvisar. Tem outro rolê novo aí? Tem. 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 Só quem não tem carta é você. Só quem não compra o que você quer é você. Tá bom. Tá bom. O cara falou que porra é essa hein. Até pensando. Só não tem... Espero que ele não tenha um negócio de puxar. Se bem que ele tá com vida cheia. Não vai me fazer diferença. Eu botei isso aqui porque os outros não iam dar para eu fazer. Não vai me fazer nada. Não vai me fazer nada. Uma carta na mão. Acho que acabou né. Não tem como não tp... Boa face já com isso aqui? Talvez eu tenha como ativar com outra coisa né. Não, boa face não. Bata ali para comprar carta? Não. Será que pode ser para ativar isso? Já que eu gastei minhas duas death bites e meu cavatoja. E agora quem é o chefe guerra aí? Tá. Ele vai receber de volta quatro aqui. Ok. Eu vou usar isso aqui para matar isso eu acho. A gente não compra essa parada mas... Executar isso? Muito moleque não. O que eu acho? O que eu gosto dele?! E vamos que vamos! Tu deve ter aqui o... O quequê? Ah! É que pode jogar os dois aqui e matar né. O que? Tô nem aí se ele trocar os dois aqui e matar, cara. Vou encher de cor da merda. Podia até dar coisa aqui pra matar isso, que aí ele não podia trocar os dois aqui. Mas eu ainda fiz isso aqui pra, sei lá, o que ainda pode ter ali que me ferre, que eu dou uma batida e executado. O jogo já tá tão tendendo pra mim que eu não preciso correr. Ó. É, dava pra se bater, mas eu bato com isso aqui. Dou uma executada. Fica todo mundo feliz. Boas-vindas ao grande torneio, campeão. Olha o estouro da goiada! A única coisa é que eu não fiz outro coder, né? Já fiz pra, se ele não tiver como matar isso, se ele não pegou a que tá simbidando tudo, como a... essa carta aqui, né? Da... da Serum. Se ele pegou, também, se eu fizesse outro coder, ia tudo, então... devolvo. Tá. Mas o efeito já tá aí, né? Tanta suça. Acho que eu já tô quase fazendo BM com esse cara, né? Porque esse jogo já acabou faz tempo. Isso aqui já é quase um... Um BMzinho. Vou botar de novo aqui pra... pelo corpo agora. Porque o efeito já tá. Não dá pra duplicar o efeito. É, agora vai curar... vai fazer oito de armadura? Não. Nem sei, não. É a mesma coisa. Só funciona uma vez. Você me superou. Ok. Bom, demorou... Doze minutos na primeira partida. Tá certo. Eu devia ter jogado... Ah, mas tá bom. Doze minutos tá bom. O doze, o doze... E aí fica acima do que eu gosto, mas ainda fica... Coisa assim. É, isso agora foi um agro. Pode até acabar rapidinho. O vídeo ainda vai ficar curtinho. Só não pode. Pegar um Oreo Control... Pra ficar aquele negócio. Que negócio. O que que é? Puta, que pariu. Só não pode... Tá, pode ser montinho e ele te atravessar antes do tempo também. Também. Por que tudo isso? Porque eu não tô... Suportando dois... Uma hora direto falando. Ultimamente tem probleminhas. Então... Ok. Agora temos arma... Até que é bom. Acho que tá... Podia ser o... Agro-Warrior, né? Se fosse um agro-Warrior, eu tava ferido da vida. Bom... Ele não faz nada. Vai ficar o tap de lá, tap de cá. Levantou o escudo, então já tem chance de ser o Oreo Control. O Ontinho também tem uma boa parte que usa, né? Mas... O Oreo Control todos usam. Então... Tá mais tendendo o Oreo Control do que ontem, por enquanto. Tem uma hora alhufas, pra gente saber do que se trata. Só pra não ficar com muita carne na mão, eu espero não me arrepender de ter gastado uma carga dessa arma e depois não comprar mais. Mas é bom não... Se for Oreo Control, não deixar muito a armadura, né? Pra evitar as escudadas. Ele vai face. Então deve ser montinho. Porque pra ele... achar que vale a pena isso aqui... Isso vem fazendo aqui. Tá. Ele tem certeza. Bom, ele vai ganhar mais uma carta aqui. Isso é certo. Vou matar aqui. Matar aqui. Fazer armado. Valeu porque ele ganhou três cartas dando aquela pancada, né? É que se ele tivesse reto só pelo primeiro Rodamwinter, ele cesta. Mas ele já fez a desgraça completa. Aí a desgraça completa vale a pena. Sexto turno é boom, né? Sexto turno de quem tem a moeda. Agora ele vai se revelar. Agora não tem como a gente não descobrir o que que é. Porque se for Oreo Control, ele vai fazer as tretas loucas aí. Bate aqui, Bid 8. Não, fez o boom de volta. Bom, mas pelo boom de volta eu olho o control, né? Interessante. Eu ia dar uma escudada, tá ligado, né? Mais interessante. Eu ia dar uma escudada, depois eu ia dar o Bid 8, depois que a bomba pegou ali, eu ia falar, então, então, assim. Porra! A bomba dele é melhor que a minha. E ele ainda matou com trombar, né? Não tomou sete na cara, entendeu? Sete cartas na mão. Sete cartas na mão, Ericko. Uma opção era bater, usar a carga da arma, eu não queria. Outra opção, dar uma escudada aqui, eu também não queria. Deixa ele gastar, eu vou executar, alguma coisa aí. Executar. Eu aguento, entrando. Tá, isso aí, ok. Chimagar. Raiva inteira, raiva inteira, sai pro nosso... grumacho. Já tem um ativador certo pra ele. Cuidado. Ok. Eu não tenho nenhum executar na mão, é isso mesmo? Não tem. Que legal. posso esmagar. Maguei, né? Fazer o quê? E pagando custo, porque não tinha ninguém. o que eu podia fazer é isso, mandar isso aqui, né? Mas aí, aí fica ruim, né? Oito cartas, estamos em nove cartas, aí tem uma carta da Isera, que a gente não sabe o que é. Quer dizer, nos outros também não sei o que é, mas principalmente a da Isera. Afinal, não deu. Eu trago vida. Ah, ele se estraga. Estou vendo o avião. Se eu não for fazer nada, então vamos fazer isso aqui. Pra evitar problemas maiores. Rotar o lado dele. Outro rotador do lado dele. Isso aqui é certo. Eu posso fazer, posso dar uma batida aqui, matar, fazer isso aqui e matar. Acho que ele é bom. se não ficava uma mesa meio favorável pra ele na briga, que ele ia voltar os bichos ali, e dava um jeito de matar aqui e tal. Sim. Então levanta o escudo com uma escudada, quer dizer, tem outra escudada. Tem a briga aí. se tivesse deixado ele ia voltar os bichos dele, ele matava o meu, voltava os dele. Ganhei com o operador. Aqueles momentos que a sorte é Ericos não funciona e vem o sorte em real. A gente fica feliz, né? Feliz. Tem a escudada? Não tem a escudada. Tem outra rota lourda pra o Erico. bota isso aqui, mas eu posso tomar outra briga, né? Vamos botar que a gente pode dar outra briga e pode ganhar de novo. Eu botei mais pela coisa, mas a gente pode tomar a segunda briga e fica a mão na fita. Mas se não fizer, a gente vai conseguir comprar a carta aqui melhor do que ele botar. Comprou três cartas? Nada me... Ah, tá. Opa, sem grito de guerra, ok. Sem grito de guerra, ok. Não vou botar mais nada não, porque ele comprou três cartas e não vai comprar da vez. Tem uma chance de pegar uma briga. É grande. Senão, eu ia botar esse aqui também, mas eu falei, não, deixa. Se ele tiver a segunda briga, no caso, né? Tomou ali. Gromachas deve estar na mão, né? Fez um... Ah, escudada, tá. Ok, mas a gente ganhou aqui uns negócios custo baixo. muito lado com isso. Eu tinha batido, comprado uma carta, mas eu falei, vou dar dano no meu próprio bicho aqui. Quer dizer, batido antes disso, Botando dano no meu próprio bicho aqui, fica com de vida, toma um acólito, acólito não, capa tais, aí ele consegue, fez. A gente ainda tem uma escudada aqui e um levantar escudo, que isso aqui eu estou guardando exatamente para ter como dar um dano bolado. Dragãozinho. Quase que eu botei o outro, mas eu vou botar muita coisa ali. falta que eu vou executar antes que eu não é o 2. Eu vou tomar briga se eu fizer isso, né. Mas entender o que eu vou fazer. Fizer isso aqui, ela libera de novo, fazer o poder de novo. aí eu vou fazer ela e ainda vou ganhar mais o outro kodo. E se ele não tiver outra briga, é? Fuiolo? Não. Se eu fizer, eu vou tomar a segunda briga. Porque todo mundo agora está rodando duas brigas. Eita, comprou quase o baralho inteiro. Ó, se eu fizesse. isso aqui, cara. Ainda bem que ele não tem mana para ativar isso. Mata isso com o que? Vamos executar. A gente faz aqui que usa de novo. Uma carta, seis cartas. Então eu posso comprar a carta, hein. Já rolou as duas brigas dele e agora eu vou começar a ganhar quatro de coisa para o turno. Beleza. Para mim, comprar carta é bom ainda. Ainda tem mais cinco aqui. Estou com vontade de carta. Aqui a gente vai ter que dar uma escudada nele. Eu tenho que dar uma escudada porque eu tenho cinco mais quatro. Então já está garantido. certo aqui. Não, isso é todo feito. Hum. Aqui não tinha mais para onde ele ia. Porque eu tinha muita carta, tinha coisa disso aqui de fazer ruito no turno que eu vou achar. Então beleza. É, conseguimos ficar abaixo dos 30 minutos. Quer dizer, ainda tem que fazer a explicação rapidizinha da dez cartas. Eu fiz também no primeiro vídeo correndo. E vamos lá nosso Oreo de esperar. Então é um Oreo Control como base com algumas modificações. Esse aqui já está até rolando no Oreo Control também. O que tem de diferença? Tem esse carinha aqui para você ativar duas vezes. isso é bom quando você já está com a justificada veras. Deixa eu ajeitar uma cadeira aqui que eu estou longe do microfone. Aqui, justificada veras e aí você ganha oito. É bom contar esse cara aqui que você ganha duas spells e é bom contar esse aqui que ganha dois por outro. Três, cinco. É, esse negócio é bom o suficiente para entrar no bairro. Cara, isso aqui contra o cun... o cara tem que matar. E quando você já usa uma ou duas vezes já fica uma borde bonita. Então, eu achei interessante. Até tem outras pessoas usando esse baralho de inspirar. Essa lista aqui é minha, mas... Inclusive, a maioria das pessoas usa a Isera aqui em vez do Nefaro. Eu botei o Nefaro para ser um pouco mais rápido. Já é lento para a natureza. O Nefaro já te dá as spells na hora. Claro que as cartas da Isera são muito interessantes. Mas se você preferir, você pode trocar e botar a Isera. O que mais? Tem aqui de frente. Basicamente é isso. O resto é um Oreo Control com duas brigas que já está rolando direto. E... Tranquilaço, né, galera? Bom, galera. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hefton, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para exibir mais e vai aparecer todos os links nas redes sociais aqui do canal para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição tem várias playlists Heftone para você acompanhar o conteúdo de Heftone aqui do canal. Tá ok? Ah, se você quiser ver todos os vídeos de Heftone aqui do canal, dá uma entradinha no canal, na página principal do canal. Tem lá uma playlist Heftone e dentro dela ou usa as outras playlists Heftone. Tá ok? Então é isso galera, falou e até os próximos vídeos aqui no Deon Games e fui!